A Doce Serena Paz, do Rabi da Galileia, nos envolva nessa tarde de estudo. Nessa tarde de estudo do dia 25 de novembro de 2015. Estamos falando aqui direto de Palmas, para todo o Brasil. Essa é uma sala que já tem muitos anos, nós a inauguramos em 2006. Nós inauguramos em 4 de dezembro de 2006, então nós estamos no nono ano. Pessoal, sintam um abraçado, um abraço de várias voltas. Novamente nós reunindo aqui, nessa nossa sala de muitos anos, esse pessoal todinho que aqui está, esses espíritos, esses espíritos que aqui estão dos dois planos e que nos dá essa sustentação. Maravilha. E como está aí no banner, hoje nós vamos estudar essa obra, o que é o Espiritismo. Essa foi a segunda obra de Kardec. Como a segunda obra? A segunda obra não foi livro dos médios, Deste? Não. A segunda obra, Kardec escreveu esse livro, que é o Espiritismo. E por que que o escreveu? Havia, depois do livro dos espíritos, enormes questionamentos, muitos questionamentos, o que é isso, o porquê, e a igreja católica à época batendo forte, né? As outras pessoas que eram contraditórias a Kardec também questionando severamente, o certo é que ele, nesse livro de 180 páginas, um pequeno glossário, ele reuniu todas as questões e em nome de um visitante, de um crítico, né? E de um padre, formulou os questionamentos ali presentes. Não que tinha um padre, não que tinha um crítico, mas aquelas críticas de várias pessoas relacionadas à igreja, por exemplo, ele designou-se e contemplou os questionamentos aí formulados, que ora vamos ver. Eu entendo, eu entendo que, eu entendo que, em dois estudos, esse e o outro, nós fecharemos. Aí veja, ele foi em 1859, ou seja, Kardec morreu em 1869, 21 anos após a morte de Kardec. Mas tudo de forma original, viu, meu bom povo. A Amélie Gabi, a Gabriele, a Doce Gabi, como Kardec a chamava, liberou essas anotações aonde pôde efetivamente dar origem a esse extraordinário livro. E eu digo extraordinário porque, certa feita, alguém chegou para Kardec, olha, você tem uma série de obras, tem essas revistas espíritas que saem um volume por mês, o que que você sugere, eu que estou iniciando agora? E ele, palavras textuais de Kardec, olha, eu sugiro que você inicie pelo livro o que é o Espiritismo, porque o livro dos Espíritos já estava adredemente preparado e tem todas as outras obras. Ele começa com a Gênese, muito embora a Gênese foi feita no final, né, contempla a Gênese no início, depois o livro de Médico, a comunicação, a parte moral que é o Evangelho, as predições, que é o livro Céu e o Inferno, né, e por fim a Gênese que está no início. Então, o livro dos Espíritos é a obra básica, é a obra que contém todas as demais. Mas ele, mais uma vez, disse e sugereu que fosse o padre. E o padre chegou para ele, novamente eu repito, não significa que foi um abade, um padre, propriamente dito, muito embora, vários padres, vários abades, à época, e teologicamente o questionou muito, questionou muito em 1858, 59 e para frente. Ele chegou para Kardec e disse, senhor Kardec, eu gostaria de formular alguns questionamentos relativamente ao Espiritismo, à doutrina dos Espíritos. O senhor se dignaria a me responder? Aí Kardec, olha, perfeitamente, eu vou lhe responder, entretanto, eu quero fazer uma introdução, quero fazer uma contextualização primeiro. Em primeiro momento, se vós tivesses lido a nossa obra, o que é o Espiritismo, e o que temos constantemente publicado na revista Espírita, que é uma publicação mensal, facilitaria-nos muito a resposta. Porque é uma ciência nova, é uma filosofia e, por consequência, moral, vamos dizer, uma religião também, mas se você tivesse dado o trabalho de ler, já nos facilitaria muito e, portanto, primeiramente, devo declarar-vos que, nesse exato momento, eu, Kardec, aqui não estou querendo fazer o prosélito, não estou querendo convencer ninguém, não estou querendo que ninguém venha para as nossas hostes. Ora, o Espiritismo, ele foi codificado, ele foi criado e assim o é, até o presente momento, para aquelas pessoas que estão insatisfeitas em seus redutos religiosos, em seus redutos doutrinários, ou seja, está insatisfeito, está à procura, à busca de alguma coisa relativamente que vem a complementar as suas indagações e, então, o Espiritismo está aberto. Mas, se vós, se você, ele falando para Kardec, está satisfeito na sua religião, na doutrina filosófica, fica, permanece. E assim é, né, meus irmãos? A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela não tem objetivo, não tem o mote, não tem o interesse nenhum de fazer o proselitismo, fazer o propaganda, trazer crente ou crentes para o nosso meio. Até um dos mentores de Chico Xavier, Emmanuel, ele certa feita psicografou, parece-me que está numa mensagem, não está, parece-me que em livro, ele disse que a maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Veja, a divulgação do Espiritismo que nós estamos fazendo aqui, sobretudo a agravação que sairá desse estudo e dará sequência, né, ao nosso trabalho, estamos fazendo o que? divulgando, mas hora nenhuma, querendo que as pessoas, é, vem para o nosso meio, que até que querer, podemos até querer, mas não é o objetivo da doutrina. Todas as religiões, a espiritualidade disse, Kardec sancionou, são extraordinárias, sobretudo se você está satisfeito na religião que você está ou professa. E ele começa dizendo, o Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade, né, sobretudo o materialismo, porque na época o próprio positivismo, que é um pouco materialista, os seus seguidores, e tendo como o topo, o seu seguidor maior, Auguste Comte, né, eram de uma certa forma, sim, ateus, materialistas, acreditavam que, após esta vida, nada mais existiria, nada mais existe, você morreu, é o caos, é o fim, isso sim, o Espiritismo combate. E o próprio padre, numa determinada questão aqui à frente, ele diz o seguinte, olha, mas eu estou conversando com você, que há horas, se você fala que o Espiritismo e a doutrina dos Espíritos é por demais liberal, como vocês combatem o materialismo se dão autonomia e liberdade para as demais agremiações religiosas e o próprio materialismo, que é uma forma de pensar, vocês assim combatem. Kardec colocou que não combatemos, e efetivamente não combatemos o ateu, não combatemos o materialista, propriamente dito, mas sim o materialismo. Por quê? Por quanto? O materialismo é de voga, o viver aqui e agora. Você tem que locupletar-se, você tem que fazer as coisas acontecer para você, por si e per si, dar-se bem, porque após a morte, nada mais há. Ora, inclusive até esta forma de vida, esse comportamento filosófico, induz-se ao suicídio. Pera aí, irmão X, como? Como que induz ao suicídio o materialismo? O materialismo é de voga que, se eu estou com a dor de cabeça, se eu estou passando um problema. Ora, se alguém deu-me um prejuízo, ou por outra, eu tive um prejuízo financeiro muito grande, que não tenho como saná-lo, e isso está me trazendo um transtorno sem precedentes, a coisa mais sensata, mais racional, é eu pôr fim em minha vida. E isso é um problema social. Por que eu ponho fim em minha vida? Porquanto não terei uma vida, não existe um Deus, não existe um Espírito, não existe uma alma que sobrevive à morte física, eu vou acabar com essas dores. Então, o Espiritismo combate a forma de pensar, mas não quem pensa dessa forma, não quem pensa. Porque pode, e nós temos exemplos na história, de pessoas extremamente ateias, pessoas extremamente materializadas, materialistas, mas, de uma certa forma, bondosas, caridosas, que faz o bem ao outro. Mas explique-se melhor. Explique-se melhor, o irmão X. Simples, você tem cientistas aí, que estudam, inventam vacinas, que vai dizimar vidas. Agora, por exemplo, e vocês são sabedores, o mosquito da dengue está propagando, no verão também, ou seja, antes da chuva propriamente dita, está propagando o mosquito da dengue, e o mesmo está transmitindo, além da dengue em si, a chikungunya e, qual a outra doença maléfica, a zika, né? E, já está praticamente em fase final de sair uma vacina. Evidentemente que hoje, evidentemente que hoje, não trabalha mais um cientista só, mas um grupo de cientistas. Tenho plena convicção de que, não por ser cientista, mas, que está envolvido nesse trabalho, que vai ser altamente benéfico, à sociedade, à comunidade, de uma maneira geral, tem muitos cientistas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida após a morte, e aí está fazendo, naturalmente, um trabalho de relevância social muito grande. Então, veja que, mesmo sendo materialista, está fazendo um trabalho bom. Então, o espiritismo, ele não combate a pessoa ateia, o ateu propriamente dito, aquele que não acredita na vida após a morte, não acredita nos espíritos, e muito menos nessa comunicabilidade dos mesmos. Mas combate, combate o quê? Combate o materialismo em si. Justamente. Tico e Teco colocou de uma forma bastante racional, ele não combate o pecador, combate o pecado. Porque o pecador, ele está praticando mal temporariamente. mas o pecado, ele fica. Então, ele não combate o pecador, combate o pecado. Muito bem, viu, Tic e Teco. Extraordinária colocação. Se você, por exemplo, me disser que a Terra, ela, não gira em volta do Sol, mas sim o Sol que gira em volta da Terra, como outrora a Igreja divulgou isso, Senhor Abade, nós não vamos contestar. O fato de eu contestar, ela não vai deixar de continuar girando. Então, se eu estou conversando com Glauco, com Aisimar, com a Rainha Sol, a própria Manuela Aleimar, e elas, ou eles, não acreditam na reencarnação, a reencarnação, por si e per si, não vai deixar de existir. Então, nesse aspecto, o Espiritismo retrai. Você quer falar asneira? Você quer falar coisas, vento jogado, né? Ou seja, alguma fumaça entre as mãos, que sai por entre os dedos, que faça. Que joga as palavras ao Léo, porque não vai deixar de existir reencarnação. Então, concluindo, palavras ao vento, né? Quer jogar palavras ao vento? Palavra? Faça. Nós não vamos contestar. Então, contestamos o materialismo em si, e não materialista. Contestamos o pecado, e não o pecador. Muito obrigado, viu, ô Tico. Aquele que vem a nós, como um irmão, será bem visto, será bem recebido, estará bem em nosso meio, mas, se por outro lado, você vir com uma pedra, você vir já armado, com o Espírito, nós não vamos, porque não adianta, meus irmãos. Eu participo, às sextas-feiras, eu participo, e sou coordenador, da mediunidade, lá do nosso centro. Veja bem, eles falam que, estudos mediúnicos, e mediunidade, processo desobsessivo, é privado, privativo, é fechado. Até que privativo, eu concordo, fechado não. Fechado não, porque, admite-se, chega a Tic Tac, se ele tem, um conhecimento, mesmo que tem, no outro centro, um conhecimento, por exemplo, do Ézio, Ézio significa, estudo sistematizado, da doutrina espírita, ou estudo, do próprio evangelho, ou seja, tem algum conhecimento, da doutrina, ele pode ser admitido, porque, se não tiver, se não tiver esse conhecimento, e for admitido, ele é um incrédulo, ele vai tornar-se mais incrédulo ainda, porque lá, vamos trabalhar com fluido, vamos trabalhar com, né, incorporação de espírito, incorporação entre A, porque o espírito não incorpora, propriamente dito, né, vamos trabalhar com transfiguração, psicografia, e ele não sabendo, o que se processa, para, então, ele vai descreer-se muito mais, Kardec diz, pois é, seu Abado, se, não vier com palavras, aos ventos, né, vamos dizer assim, ou pedra na mão, ou espírito carregado, será bem-vindo, será bem-ouvido, chegastes como irmão, e com irmão, será bem-atendido, se hoje, a luta entre a igreja e o espiritismo, temo consciência tranquila, de não tê-la provocado, disse Kardec, porque, realmente, ora, foi muito, forte, o espiritismo, com os seus cinco princípios, dos quais, quase todos, são combatidos pela igreja, o espiritismo, vem falar que não tem céu, não tem inferno, céu e inferno, é uma condição íntima de cada um, é o seu viver, o espiritismo falou que Deus, não é, e, alguém sendo, condenado, ele não é condenado, primeira coisa, Deus não condena, ele não é, eternamente, ele tem a oportunidade, o espiritismo falou que nós temos a oportunidade, de outra vida, ou de outra existência, porque vida temos só uma, a igreja dogmática, não prescrevia isso, o espiritismo falava na comunicabilidade dos próprios espíritos, que é a parte científica, a doutrina dogmática, a igreja, não admitia, ainda não admite, hoje ainda admite-se com a comunicabilidade com os santos, ou seja, espíritos mais evoluídos, como que se pode comunicar com o santo, e não pode comunicar com outros espíritos, os quais, quando há esta possibilidade, são denominados de demônios, então veja, meus irmãos, veja que Kardec, conversando com o padre, e foi gradualmente respondendo, respondendo, os seus questionamentos, o padre coloca, se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê, que deve condenar, contestar-lhe o direito de discuti-lo, de combatê-lo, de condenar, Kardec, não, perfeitamente, vocês podem e devem condenar, mas, tudo o que nós fazemos, tudo o que está escrito, tudo o que advogamos, não é através do mistério, o fato da comunicabilidade dos espíritos, propriamente dito, as materializações, as comunicações em sessão mediúnica, são tudo provados, provado pela própria comunicação do espírito. Então, a doutrina nasceu da comprovação, e somos sabedores que, fé verdadeira, segundo o espírito, verdade é aquela que pode encarar a razão face a face, frente a frente, em todo o tempo da humanidade. Então, se eu estou aqui, e nós falamos, um dos princípios, por exemplo, olha, estamos aqui, encarnados, estamos na carne, para que se processa, a evolução, para que se estabeleça, um processo evolutivo. Se eu, não perscrutar, não ir atrás, não verificar, que estou aqui vivendo, e o meu objetivo, o princípio, é evoluir, e eu não confirmar isso, é um princípio, do espiritismo, então eu devo seguir a outra estrada. Por que que nós acreditamos, e nós professamos a doutrina? Porque esses cinco princípios, nós acreditamos neles, e me ajuda eu a falar, ou, de uma certa forma, esclarecer, tornar evidente para nós. O primeiro, dos princípios, crença em um Deus, crença em um Deus. Segundo, crença nos espíritos, e em sua imortalidade. Três, crença, e crer na comunicabilidade dos mesmos. É o que nós falávamos, a doutrina espírita, nasceu da comunicabilidade dos espíritos. Kardec falando lá, quem está falando aqui? São espíritos. O próprio espírito, que é espiritismo, a neologia foi a palavra inventada por Kardec, mediunidade, perispírito, Kardec, mas espírito, foi o próprio espírito. Quem está falando aí? São os espíritos. E Kardec disse, e quem são os espíritos? Ele disse, nada mais as almas dos homens que viveram aí. Nós vivemos nesse mundo. Quarto princípio, a reencarnação. Quinto princípio, a multiplicidade de mundos, ou seja, dentro desse processo evolutivo, e no próprio universo, há centenas, milhares, bilhões, trilhões de mundos, infinitos mundos, em seus diversos graus evolutivos. Então, por nós acreditarmos nesses cinco princípios, é que advogamos. E várias pessoas que não são espíritas, propriamente dito, mas o têm como meta, como escopo, como rota, a seguir, que a gente denomina, nós denominamos assim, pessoas, como que eu diria, pessoas simpáticas, a doutrina, né? Não deixe as suas outras doutrinas, e nem por isso, ah, você é um católico, você é um crente, você é um islamista, você, né, um muçulmano, você é um xintoísta, não tem problema, você pode frequentar a nossa doutrina, e, naturalmente, seguir a sua religião, seguir a sua religião. Muito bem, de forma alguma, contestamos direitos, que reclamamos para nós mesmos. se ela tivesse contido nos limites da discussão, nada de melhor, porque o espiritismo não se fecha a questão em torno de uma determinada afirmação, isso é isso, acabou. Kardec, inspirado pela espiritualidade superior, ele escreveu-se e disse que a nossa doutrina, ela será uma doutrina de vanguarda, e por que uma doutrina de vanguarda? Doutrina de vanguarda, meus irmãos, chama-se doutrina de ponta, doutrina de frente, doutrina que efetivamente leva à modernidade. Ele disse o seguinte, ela vai ser uma doutrina de vanguarda, não é porque nós somos melhor que todo mundo, não, longe disso, mas porque ela está para e passo com a ciência. Se amanhã, a ciência descobrir alguma coisa ou provar algum ponto, que nós advogamos que vai contra ou de encontra esse ponto descoberto pela ciência, o que que a espiritualidade pede? Que nós deixamos aquele ponto e seguimos a ciência. Então, sempre, sempre, a nossa doutrina vai estar para e passo com a ciência. E a ciência é a coisa divina. tanto é que nós, no processo evolutivo, que vamos passar por uma série de orbes e mundo, e esse processo vai ser aqui até na Terra, por quanto? A Terra já foi até mundo primitivo, e hoje nós estamos em prova de expiação e vamos para o terceiro mundo, que é a regeneração. Nós vamos passar? está evoluindo, a matéria também evolui, a matéria também evolui. Todo homem, diz o padre, todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não poderia ser responsável pelo abuso cometido por alguns de seus membros, poucos esclarecidos. Porque, quando estava conversando com Kardec, Kardec falou, olha, vocês têm os mistérios, vocês entendem certas coisas, vocês têm isso, têm aquilo, que nós não entramos nesse mérito. Vocês fecham questão. E a doutrina espírita, ela discute, ela fala, ela questiona. Então você acredita em determinado fato, em determinada ocorrência, porque participou, porque você viu, porque você levou a sua consciência, ao seu grau consciencial e percebeu que aquilo é uma coisa verossímil, uma coisa verdadeira. Então, se é verdadeiro, se eu posso pegar, se eu posso sentir, ou por outra. Se passar naquelas três peneiras socráticas, e não é só por isso, acho que essas peneiras valem para tudo na nossa existência, se passar por essas três peneiras, é válida. Isso vale com o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu relacionamento com o meu esposo, com o meu filho, com o amigo, e vamos lembrar quais são essas três peneiras? Isso que você está falando é verdadeiro? É verdade? Você, isso pela mesma forma, além de ser verdade, não contém alguma mágoa, e se eu passar para frente, não estou. por último e terceiro das peneiras, se eu falar isso, dessa pessoa a qual você está falando, se eu estivesse falando de você, ia agregar alguma coisa e você sentiria bem? Ora, se passar nessas três peneiras, se passar nessas três peneiras, é válido. Então, se é verdade, se não causa transtorno, e se tem consistência racional, aquilo. Passou por essas três peneiras, podemos, não só no espiritismo, mas na vida, de uma maneira geral. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltam para ela, forçou-os a retrocederem pela natureza e violência de seus ataques, que alargou a discussão e conduziu para o terreno novo. O espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica e foi ela mesma que o engrandeceu, representando ou apresentando como um inimigo terrível, enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia, mas ou mais a paixão não raciocina. E isso tudo culminou com aquela queima das trezentas obras lá na na Espanha, né? queima das trezentas obras de Kardec. E, naquela época, não era, não existia mais inquisição, mas você simplesmente sofria a exclusão do clero e não participava mais da igreja. É uma palavra até difícil, anematizado, né? ou seja, você era execrado das hostes da igreja, se você era espírito. Então, você frequentou o espiritismo, a igreja não te aceitava mais. Não te aceitava mais. E nesse aspecto foi engrossando as fileiras dos espíritos, porque você vê exatamente, anatematizado, muito bem, você lendo é fácil, né? Então, as pessoas eram anatematizadas, anatematizadas. Essa aí eu tenho que editar, porque não pode ir para o ar desse jeito. Mas, então, você era excluído do processo das hostes católicas, das hostes do cristianismo, e você quer sentir uma coisa desejada, uma coisa querida, uma coisa que a gente vai atrás é falar não. Por que que a filosofia diz que jamais você não deve inicialmente falar para você, seu filho, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faz isso? Porque o não fica em primeiro lugar em sua mente. E o não é desejoso. Quando o espírito lá na Gênese chegou para Eva e disse, olha Eva, come essa maçã, não, Deus falou que nós poderíamos comer, isso é uma retórica, né, meus irmãos, coma essa maçã, não, Deus falou que nós poderíamos comer toda do paraíso, menos essa aqui, aí ele insiste, não, Eva, mas você, ele na verdade disse isso, porquanto em você comendo-a, você vai ter os mesmos poderes, você vai ser tão forte quanto Adão, você vai ter força e mais do que isso, você vai ter os poderes que Deus, aí até eu assistindo uma palestra disse que o diabo chegou, né, e falou para ele, coma boba, isso emagrece, ah, não deu outra, comeu. Então, o não, o não poder, o não fazer, o proibitivo, é altamente estimulável, é altamente, né, vamos dizer, saboroso, é altamente excitante, é altamente excitante. Então, você, você gostou do emagrece, não é, Tico Itaco? É, então, então, o proibitivo, o proibido, é realmente muito bom. um livre pensador tem desproclamado a toda hora a liberdade de pensamento e de consciência e declarado que toda crença sincera é respeitável. Aí, ele volta a falar no materialismo. Foi quando Kardec disse, e vou aqui usar as palavras do nosso, do nosso Tico Itaco. Não preocupe com o pecador, preocupe com o pecado, porque o pecado é você errar o alvo, o pecado é o disseminador das coisas ruins, o pecador logo, logo ele vai evoluir. Isso é o que o espiritismo sempre professa. Ora, se porventura eu tenho, sou vítima de um acidente e naquele acidente uma pessoa bêbada ou dirigindo de uma forma altamente irresponsável causa um acidente e aquele acidente ele tem vítimas fatais? Aí você vê na televisão, você liga, a pessoa fala, oh, processo é cidadão, eu quero justiça, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual o posicionamento do espírita, do, de nós espiritistas? Nós somos sabedores? Nós não vamos pedir justiça? A justiça é uma justiça divina, não que Deus vai castigá-lo, ele por si só e ao fazer alguma coisa errada, o erro em si lhe traz problemas de natureza mental e de perturbações, etc., que será o próprio inferno e ele vai, de uma certa forma, em um momento seguinte, através de outras resistências, reparar esse erro. Ora, então aquele irmão que está num estado inferior ao nosso, num estado atrasado, vai chegar no nosso e vai, inclusive, chegar num estado superior espiritual ao qual nós vamos ainda chegar. Então, nós, espírita, perdoamos e somos movidos a perdoar porquanto aquele irmão está temporariamente naquele estado, não tem ninguém eternamente ruim, o qual advoga que você pecou, você fez alguma coisa ruim, você vai queimar no inferno eternamente, ou seja, aquelas chamas que queimam sem devorar, sem acabar a matéria. Então, não advogamos isso, né? Não advogamos. Esse advogado, é, ele poderia ser o vendedor de maçã e é bom dizer que naquela época e na região não existia maçã e muito menos a região dá esse fruto, né? Parece-me que maçã é de uma região mais, é, mais fria, né? Mais, um clima mais ameno, aquela região não é propícia, mas não é o caso, né? O padre, ele lá na frente, ele pergunta, não discordais, entretanto, que o espiritismo não está sobre todos os pontos de acordo com a religião. Kardec, meu Deus, senhor Abade, meu Deus, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, assim como os católicos, todos vão falar que nós estamos contra os seus paradigmas, os seus preceitos, né? Os seus parâmetros seguidos, os seus parâmetros seguidos, sobretudo, quando não concorda com esses cinco princípios. Mas veja bem, meus irmãos e admiradores da doutrina, esses princípios, todos eles têm em várias outras religiões. Por exemplo, a reencarnação, isso não é criação de Kardec, várias outras religiões e doutrinas filosóficas têm a evolução, a multiplicidade e a existência. Então, a rigor, não tem nada de novo. Tem alguma coisa de nova, é você pegar o fato, estudar, ver a causa e estudando. os efeitos, a gente já chega na origem. Foi quando perguntou, como você prova a existência de Deus? Aí, os próprios espíritos, por um princípio das vossas ciências, né? Se o efeito é inteligente, necessariamente o seu criador, o seu causador é inteligente. E numa determinada obra, que eu aqui agora não recordo, disse que se você ouvir um estampido, um sílvio, e desse tiro for derrubado um pequeno pássaro em voo, você conclui que o autor que fez o respectivo disparo é um eximo atirador. Ou seja, você não viu o atirador, você não sabia onde ele estava, você viu só o estampido e o pássaro cair. Então, você conclui que é um eximo atirador. Assim, são os processos. Ora, isso foi feito pelo homem ou pela natureza? Pela natureza, não foi feito pelo homem. É causador, o efeito, são efeitos inteligentes, o que demana disso é uma coisa extraordinária? assim, então, o criador também é extraordinário, o criador também é inteligente, esse é o princípio da ciência que faz nos chegar em Deus, como o criador com uma força e inteligência suprema e criadora de todas as outras coisas. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. eles dizem que o homem é livre e responsável pelos seus ratos, recompensado e punido segundo o bem ou mal que fez. Então, eles em si são punidos perante as mazelas, as coisas que fizeram. E, naturalmente, após essa punição, tem a devida qualificação, ou seja, eu não posso ir eternamente para o inferno ou para o céu. Eu tenho até falado isso em estudos anteriores, veja bem, Sil tem dois filhos, tem um casal, Shari tem quatro filhos. Você já imaginou ambas como mãe? Se elas forem para o céu e algum dos seus filhos para o inferno ou por outra, as duas terão paz em vendo algum ente querido queimar nas chamas e sentir eternamente o cheiro de enxofre? Jamais, jamais. Você na condição de pai, eu não digo nem pai, você na condição de mãe, você entra na frente de um bandido para que o seu filho não tome um tiro, não tome uma facada, não tome, não seja vítima de um processo de atrocidade, você entra na frente de um carro para que o mesmo não jogue esse carro na frente agora você vendo esse próprio filho no inferno, então a doutrina dos espíritos advoga que céu e inferno é um estado consciencial e a igreja domínica não, você vai e tem uma grande doutrina do próprio cristianismo advoga que não devemos rezar para os mortos, por que, irmão X? por que que não reza? não, porque após a morte já está definido se ele foi para o céu ou para o inferno e em qualquer um desses dois locais não tem retrocesso, não tem volta, então se foi para o inferno o que vai adiantar eu rezar para essa pessoa, esse espírito? ele vai queimar eternamente uma grande doutrina do cristianismo a segunda maior advoga esse princípio no geral se o espiritismo negasse a existência de Deus da alma e da sua individualidade e da imortalidade das penas e das recompensas futuras do livre-arbítrio do homem se ele ensinasse que cada um neste mundo não está senão para si e não deve pensar senão em si ele não seria contrário a religião católica mas a todas as religiões do mundo né porque a religião de uma certa forma e todas de uma forma quase uníssona fala que devemos fazer isso ou aquilo sobretudo para conquistar um posicionamento melhor pós-morte ou temos um processo evolutivo bom e bem aqui nessa vida ou seja melhorarmos evoluirmos sermos mais felizes né se o espiritismo condenasse isso conforme o padre num determinado ponto colocou conforme o padre num determinado ponto colocou o espiritismo não seria só contra o que ele advogava em si mas seria contra as outras religiões pela mesma forma seria contra as outras religiões pela mesma forma o padre fala mais a frente lá não fazeis entretanto as evocações depois de uma forma religiosa ou por outra vocês para fazer uma uma evocação chamar um espírito vocês têm alguma forma abracadabra faz alguma coisa evoca de uma certa forma ou tem um parâmetro de evocação questiona o padre né Kardec disse não conversamos naturalmente como aqui estamos falando como estamos falando aqui para essas três pessoas é naturalmente como nós temos Deus e acreditamos na divina providência nós em primeiro lugar solicitamos a intercessão divina intercessão de Deus por quanto somos sabedores que se Deus não quiser que haja essa comunicação espiritual ou mesmo não haja então o que ocorre normalmente quando nós evocamos a gente em nome de Deus a espiritualidade que nos dá sustentação dos bons espíritos é de ser tal que permita esse ou aquele espírito venha né nos socorrer nos ajudar nos esclarecer nesse ou naquele ponto veja que nós invocamos inicialmente um Jesus um Deus um espírito do nosso do nosso favoritismo vamos dizer assim né então o padre perguntando se a gente não tinha agora existe doutrinas doutrinas que acreditam em reencarnação doutrinas que acreditam na comunicabilidade dos espíritos que ao fazer essas evocações ao fazer essas evocações utiliza forma utiliza bandiga utiliza bebida alcoólica utiliza pólvora né rituais nós não temos rituais é pantera domada né existe né existe algumas denominações que rezam rezam pelos mortos rezam pelos mortos mas no geral eles dizem que já está definido a situação né e não adianta mais rezar para os mortos porquanto já está definido o padre assim o católico fervoroso que cumpre escuprosamente dos deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos não Allan Kardec responde não se é para ele uma questão de consciência e o faz com sinceridade se mil vezes sim se é por hipocrisia hipocrisia né e se não há nele senão uma piedade aparente ora o fato de eu o fato do décio pegar um santo mesmo que seja de barro pegar alguma coisa um amuleto pegar uma cruz e utilizar aquela cruz aquele amuleto para melhor invocar ou para melhor isso aí errado? não não tem nada de errado outra meus irmãos a doutrina dos espíritos o espiritismo ele não condena ele não proíbe nada o que ele diz o seguinte olha isso aí se você fizer dessa forma o resultado é melhor e você pode obter vantagens até mas nada está errado nada está errado Pantera coloca protestantes também rezam pelos seus mortos maravilha Pantera o padre diz dizei que o espiritismo não discute os dogmas e todavia admite certos pontos combatidos pela igreja mas tais como por exemplo a reencarnação a presença do homem sobre a terra antes de Adão ele nega a eternidade das penas é a existência dos demônios e o purgatório o fogo do inferno tudo bem o espiritismo nega o homem advoga o homem antes de Adão naquela época Kardec ainda não existia prova ainda não foi não tinha sido achado ouçadas que caracterizava o homem a existência do homem antes de Adão hoje a palentologia né trabalha tem fósseis aí com porque Adão foi há quatro mil anos né Moisés dois mil anos há seis mil anos dois mil anos quatro mil anos antes de Moisés então há seis mil anos é a idade de Adão acha fóssil esse fóssil aqui Lucie Minas Gerais milhões de anos ele já tinha a forma humana é a palentologia descobriu e tem classificado de milhões de anos homens ora e Adão nós falávamos em seis mil anos na época Kardec ainda disse olha a ciência ainda vai achar porque naquela época ainda não existia não foi não havia descoberta né não havia descoberta boa tarde Lourinho seja bem vindo relativamente ao fogo do inferno são dogmas são dogmas mas o espiritismo porque que o padre fala que estamos contestando não é contestando nós estamos advogando né relativamente aos milagres ao fogo do inferno ao sofrer eternamente ao a existência do homem anterior a Adão dos seis dias né do fazer o mundo em seis dias e descansar no sétimo que a gente nesse caso e aspecto estamos com a ciência né então uma série de coisas mas o fato de a gente contestar não é contestar a gente é nós espiritista advogamos nesse aspecto o que a ciência prescreve né o que a ciência acha racional mas não somos contra não somos contra os dogmas e mesmo aqueles que eu pratico minhas colaboradoras o que a ciência e e e e e e e chari há algum questionamento que eu não vi e deixou de passar se tiver por gentileza coloco ou mesmo alguém que tiver algum questionamento e quiser fazê-los antes de darmos por encerrado o estudo e vamos viu meus irmãos dentro desse estudo do padre que vai acontecer daqui uns 45 dias falar mais uma vez só aí nós vamos dar sequência na obra nós vamos falar só mais uma vez há algum questionamento bem não havendo a gente agradece sobretudo a espiritualidade aos espíritos que nos deu a sustentação sobretudo os nossos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima que são os mentores e vamos dizer assim os sustentadores dessa sala com toda a espiritualidade que nos inspira nos intui né para que falamos isso ou aquilo para que vamos lá buscamos pesquisamos estudamos e os espíritos encarnados que aqui estão porque eu costumo dizer que os espíritos do plano superior são extraordinariamente importantes não tenha dúvida mas os encarnados eu diria até mais porquanto se eles não estivessem aqui eu nós como orgulhosos vaidosos invejosos etc e tal e assim os somos porquanto estamos encarnados num mundo de provisciação se não estávamos em outro mundo precisamos disso precisamos desses espíritos se não tivesse aqui não estaríamos então esses espíritos encarnados é tão importante quanto os desencarnados muita luz muita paz e um beijo em vossos corações as não ius Obrigado.